A Receita Federal prorrogou o prazo para o MEI quitar os seus débitos e não correr mais o risco de perder o CLPJ. Vem comigo nesse vídeo para você ficar sempre muito bem informado, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Talvez você não saiba, mas a Receita Federal ia enviar no dia 1º de setembro todas as dívidas do microempreendedor individual, aquelas dívidas que ultrapassaram o valor de mil reais lá para a dívida ativa. E o que ia acontecer com você que é MEI? Você ia pagar uma baita de uma grana, não só dos débitos, mas também os encargos, as taxas e até o horário advocatício. Mas a Receita Federal prorrogou até 30 de setembro, então o prazo não é mais 31 de agosto. Agora um novo prazo é 30 de setembro, que você pode regularizar os seus débitos pagando as suas dívidas de uma vez ou quitando através de um parcelamento, que você tem que entrar lá no portal do Simples Nacional, verificar a forma que pode parcelar, sendo que o parcelamento existe uma regra, são 60 até 60 parcelas, mas tem um valor mínimo de 50 reais. E o valor que será encaminhado para a dívida ativa, ele será só aquele superior a mil reais. O importante é que você saiba que tem agora um novo prazo para regularizar a sua dívida e não perder o seu CNPJ, pois atuar como microempreendedor individual é uma vantagem considerável e você não pode perder essa oportunidade para não trabalhar irregular e até mesmo ter que gastar uma grana violenta pagando em cargos e até a honorários advocatícios. Fique atento para não perder esse prazo. Qualquer dúvida que você tenha, eu vou publicar mais conteúdos aqui para você saber como é que você pode regularizar todos os seus débitos e continuar com seu microempreendedor individual. Agora comenta aqui o que você achou desse conteúdo. Ele foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, aproveita para compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para te encontrar no próximo vídeo.